Aleluia, Deus! Aleluia! Estou esperando o meu milagre Eu sei que vai chegar Venho, Deus! O Deus e o reino não falhar Por isso não param de andar Estou atravessando o deserto Mas vou passar cantando e gozando Que o meu amor me pode chegar Mandar por Deus é dizer Todo dia Vai acontecer um milagre E vou ter minha vida Mandar por Deus é dizer Todo dia Vai acontecer um milagre E vou ter minha vida Aleluia! Aleluia! Estou esperando o meu milagre Estou esperando o meu milagre Estou esperando o meu milagre Por isso não param de mudar Mandar por Deus é dizer Todo dia Vai acontecer um milagre E vou ter minha vida Mandar por Deus é dizer Mandar por Deus é dizer Todo dia Vai acontecer um milagre E vou ter minha vida Mas eu tenho medo Estou esperando o meu milagre Estou esperando o meu milagre E vou ter minha vida 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 É uma menina Eu sei que vai chegar E vai acontecer um milagre Aleluia!